É galera, tinha parado aqui pra fazer a filmagem da Fazer por fora Mostrando mais os detalhes delas em outro vídeo, mas olha o tempo Fechou, já tá caindo umas gotinhas bem gostosas aqui E a tocada vai ter que ser soviética Agradecer ao Miguel Motoflex por ser dessa moto pra gente Daquela voltinha, fazer aquela gravação bem gostosa Só que hoje o dia não tá favorável não Tá bom assim, porque tá sem sol Mas já tem alguns pontos da cidade que tá chovendo Vamos fazer aquela tocada soviética com responsabilidade, né? Tem que falar no vídeo pra você que caso você tenha interesse nessa Fazer 600 Ela tá sendo vendida lá no Miguel Motoflex Sempre deixa o endereço aí no começo do vídeo E já vamos ver se ela é boa pra fugir de chuva Olha o tempo, galera, como tá feio Impressionante Vamos aqui, meu! Vamos! Agora vai Vamos, caminhão Preciso dar pau nesse caminhão E caramba, já ia passar reto Preciso virar aqui Fica mais fácil pra mim Fica mais fácil de fazer 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 Já pode lembrar que tinha um radar aqui Eu acho que tiraram Já tava dando aquela reduzida Segura aí chuvinha Segura as pontas Já tô vendo umas marca d'água aqui no chão Com certeza a gente choveu Esse barulho dessa moto é gostoso de ouvir Isso porque tá com esse capo original, galera Imagina um esportivão aqui Até ficar berrando igual um boi Essa bike louca pra dar uma rodada aqui Pra quem passar na direita Oh, coisa boa Acho que vai dar tempo Tá cadastrado até hora de marcha Passar um óleozinho, alguma coisa ali Que tá batendo seco Se eu tivesse feito uma tocada pouquinho mais de soviética Eu tinha pego esse semáforo aberto Opa, uma CB1000 aqui das novas, ó Olha só É uma raridade de ver aqui na minha cidade Certeza, será que ele vai sair arrancando igual um boi Vamos ver Já tô aqui meio em choque já, hein Já tô Eu não entendi o que ela falou ali Mas já mandei aquele salve Só morando na rua Que dó, velho Que isso, tio É galera, deu tempo de chegar antes da chuva Ainda bem Eu vou ficando por aqui Aquele abraço Fiquem com Deus Tamo junto E vamos que vamos